Estou perdendo pessoas da igreja. Um monte de gente está saindo. O que eu devo fazer? Fica comigo, que eu vou descascar esse pepino com você agora. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você aqui nesse canal de liderança. Isso é um prazer todos os dias estar compartilhando vídeos aqui que vão abençoar a sua vida e a sua trajetória como líder. Olha, eu quero dizer, esse vídeo precisa ser assistido pelo seu pastor. Envia para ele. Envia para todo mundo a sua cela, porque é bom demais aquilo que a gente vai compartilhar agora, tá bom? Eu recebi uma pergunta no meu Instagram e eu quero dizer que você pode fazer uma pergunta para mim no meu Instagram. É só entrar lá, arroba Pastor Bruno Monteiro e me fazer uma pergunta lá no direct que eu venho aqui. responder para você. Um pastor perguntou o seguinte, Eu estou perdendo muitas pessoas da igreja. O que eu devo fazer? Isso é uma realidade que muitos pastores vivem. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Em momentos, em períodos do seu ministério, você vai enfrentar situações onde você vai perder pouquinho, onde você vai perder muito e não tem para onde escapar. Isso daí faz parte. Agora, eu tenho algumas orientações para você que está vivendo esse momento agora, tá bom? Primeiro, você precisa entender quem você é e o que Deus chamou você para fazer. Se você sabe quem você é e o que Deus chamou você para fazer, você não vai se sentir mal por aquilo que está acontecendo com as pessoas que estão sabendo. Por quê? Você sabe quem você é em Deus, você sabe o que Deus te chamou para você fazer. E se você está dentro desse propósito de Deus, amigão, esqueça o restante. Você só precisa saber quem você é em Deus e se você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Ponto. E vamos para o próximo tópico agora. Beleza? A segunda coisa é, você precisa entender de que existem ovelhas que Deus deu para você e existem ovelhas que são de outros pastores. Sabe como é que eu faço aqui? Eu fico muito em paz. Eu sei que as ovelhas que Deus deu para mim, elas vão continuar caminhando do meu lado. Aqui, as que Deus não deu para mim, elas vão ir para um outro pastor e amém. Estou tudo bem com isso. O reino é de Deus. E eu estou aqui para poder servir a quem Deus enviou para eu servir. A quem Deus colocou do meu lado e essas pessoas, elas, se foram enviadas por Deus para estar ao meu lado, elas vão querer estar ao meu lado. E eu fico muito tranquilo com quem não quer estar. Beleza pura. Descansa quanto a isso, tá? Agora, deixa eu dar uma outra dica para você aqui. Você está perdendo pessoas da igreja. Então, pega essa dica aqui, que é muito importante. Não amaldiçoe ninguém. Mesmo que essa pessoa, ela tenha saído de maneira errada, ela tenha tido uma atitude rebelde, não faça isso jamais. Não libere uma palavra de dizer assim, olha, está amaldiçoado, ou pelo amor de Deus, misericórdia. Não faça isso. Por quê? Você pode acabar brecando uma oportunidade dessa pessoa se arrepender e ela está retornando, porque pode ser uma ovelha que Deus deu para você. Tá certo? Ah, mas a pessoa fez uma coisa muito errada. Ok. Eu sempre falo aqui com as pessoas, quando elas pedem para sair, eu falo o seguinte, olha, passou. Elas falam assim, passou. Você me abençoa porque eu quero ir para outro lugar, eu quero sair, não quero mais caminhar aqui. As pessoas falam, minha, se é o meu tempo nesse lugar aqui acabou, você já ouviu isso? Pois é, eu escutei isso muitas vezes e sei que vou continuar escutando. Mas sabe o que eu falo sempre? Eu falo o seguinte, elas vêm pedir a benção e falam, você passou, me abençoa para sair. Eu falo, querido, eu vou te abençoar e orar para você aqui para abençoar a sua vida. Só que a benção sobre a sua vida, ela depende mais da sua atitude do que a minha oração aqui. Então eu falo para ele o seguinte, olha, se você sair daqui da igreja falando, mal daqui, da igreja, dos irmãos da igreja, falando mal da liderança, falando mal de mim, você vai estar cuspindo no prato que você comeu. Você conhece alguém que já fez isso? Se você sair de algum lugar, nunca cuspa no prato que você comeu. Nunca cuspa no prato que um dia alimentou você, tá bom? Então eu falo para ele o seguinte, olha só, a minha oração aqui vai ser uma oração para te abençoar. Só que a benção de Deus na sua vida, ela está condicionada à sua atitude quando você sair daqui. Então independe da minha oração, em você ter uma vida abençoada ou não, você frutificar em um outro lugar ou não, independe da minha oração aqui, depende mais da sua atitude quando você sair. E eu vou lá e oro de coração para poder abençoar as pessoas ali. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para dar uma dica para você. Olha, se você quer começar bem qualquer projeto na sua vida, você precisa encerrar bem os projetos anteriores. Você nunca vai conseguir começar uma trajetória bem se você encerrou a última trajetória mal. Por isso, você pode sair de um lugar, você pode ir para outro lugar, só que encerre isso bem. Encerre isso com honra. Encerre isso valorizando. Entendeu? Mas a dica aqui para você, passou, é jamais, mesmo que a pessoa tenha uma atitude errada, jamais amaldiçoe essa pessoa. A quarta dica é não fique falando sobre esse assunto no púlpito. É um erro que eu vejo muitos colegas fazerem. Ah, saiu um grupo de pessoas, então o cara fica falando, trazendo mensagens que as pessoas podem lembrar daquele assunto, lembrar. Posso te falar, quando acontece isso aqui, eu estou sempre levando as pessoas a enxergarem o futuro. Ah, eu libero mensagens de fé para que as pessoas possam enxergar coisas boas e não um problema. Porque quando alguém sai da igreja, ou principalmente um grupo, fica um clima pesado na igreja. E aí o pastor, ele precisa fazer as pessoas enxergarem o futuro, elas terem uma visão de fé. Então fale sobre milagre, fale sobre cura, fale sobre vitória, fale sobre o renovo do Espírito Santo. E olha, dica para você, amigão, vira a página. Esquece, quem foi, foi. Agora fique preparado para aqueles que Deus está para poder enviar para você. Entendeu? Vira a página, quem foi, foi. Deus está enviando um grupo poderoso para você cuidar e você precisa estar com seu coração curado, com seu coração preparado e tratado para receber essa multidão que Deus está enviando para você. Beleza, pura? Você conhece alguém que está perdendo gente da célula? Que está perdendo gente da igreja? Então, pega esse vídeo aí, manda para esse, passou e para esse líder agora. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais. Beleza, pura? Você é um líder de muito sucesso. Deus te abençoe. Fique preparado para o próximo vídeo.